Beleza A gente desliga a música e muita onde Não, isso não Eu acredito que ainda há algumas instituições de valor, se você joga isso Hum, acho que eu também O game é só... Não tem modo mais falar sobre os jogos.. Não tem nada mais... Quando o game é... Eu não tenho nada mais falar sobre os jogos... Foi o game com... Foi o game com? Fez você ver o game com? Não... Não... Você não assistiu? Não assistiu para o nosso stream? Não assistiu para o nosso stream? Moody também assistiu. Eu também. Outro Outro Não deu mais difícilmente? Fãs absolutely não. Ok Por que não? O único ponto, por que eu conheço muito bem, é quando eu desenvolvi, desenvolva-se, que me interessam. Então também me interessa. Então... I saw... Saims Row came... ...tab me ir making trailer look and I watched and was... It was the only contact I had. I saw the trailer look and thought it was lame. E, more want to say it was the reverse mas... ...was actually very good for me. Não, porque Sainz-Row está aqui, não significa que ele é Sainz-Row. O trailer não é Sainz-Row. Há eu também também, mas ele foi muito bom. Ele foi muito bom. Esse trailer foi tudo possível, mas ele não é Sainz-Row. Sim, sim, é bom, Sainz-Row gab-se uns custos na Epic Games. Não, eu não tenho Epic Games. Eu sei. E eu tenho Sainz-Row já muito tempo em meu account. Das é mesmo, eu falo pra ver. Eu falo pra um ano e eu falo pra você. Eu falo pra minha palestra. Olhe pra mim agora. Boaim! O nome é o cara do seu anão de novo. Boaim, está o cara do seu ligado. Bem. Comentinho até mesmo. Aham... Essa é a pergunta, como isso se tornou? Ainda não deve ser... ... 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 Eu vou fazer isso. Deve estar tudo em conjunto. Sim. Deve ter a vergonha sua. Deve ter a vergonha sua. Deve ter a vergonha sua. Deve ter a vergonha sua corretora. na prof, o que há de novo em sua vida? não há muito, estou agora em uma nascida e eu não sei muito bem porque na noite atua a hora o que está acontecendo? já está quase até que me passei quase que eu não gosto sim, mas não é muito bom eu sempre vou no rio eu não sei mas não sei eu 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 não sei e você? como você faz isso? a minha vida começou e o que é isso? a minha vida? sim, eu fiz a minha vida a minha vida você começou a começar ou você conseguiu fazer a minha vida é um bom a minha vida para uma aula de aulas ter para levar às vezes então é melhor se não é mais passante eu tinha conversado com minha ex-conhecer e ela me perguntou se eu se eu disse se eu se eu não sei se se eu não sei se se eu não sei se aprendi a primeira aula então ela disse talvez seja mais mais Sim, 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 sim. Não. Como eu fiz isso aqui? Ah, assim eu fiz isso. E agora eu espero que agora... que talvez um segundo versículo algo vai virar. E agora eu espero que você tenha um grande sorte. Um segundo versículo. Um segundo versículo mais 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 mais. Um segundo versículo mais 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 mais. Ah não, isso é muito louco, o bloco está dentro da minha construção. e ao menos parece que a nova educa parece que está em cima e parece que Simplesmente Você pode falar com você Isso é muito bom Eu não consegui com o meu antigo Eu não consegui 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 Eu vou levar Vamos lá, vamos lá. Estou muito curioso se o Seppi ainda vai para o outro. O que vemos? Essa é muito mais prática. Estou aqui exatamente até agora. o que vai chegar agora? Eu vou fazer isso. Tudo bem. E aí. Você está aqui? Eu estou aqui. Eu estou... Eu estou... Como se chama? Na XP-Farm. Ah... O Namtick está no bairro. É isso aí. Não é difícil estar aqui, porque... Está no bairro. Uma vez isso, e uma vez que o Lufthbauer. Hmm... Ok... Eu acho que tudo vai para o plano. Agora temos a XP. Ah... Eu me desfilei um pouco. Ok... E por que você precisa de XP? Hmm? Por que você precisa de XP? Porque você não tem nada? Ou você não faz nada? E o que você está fazendo? Um diamante em uma espalda, para que ela está bem. Ah... Diamante. É uma espalda com... Ah... 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 Effizienz 5, Glück 3... Und Unbreaking 3... Ok... Ok... Na, ótimo... Eu vou colocar... Um... Um enão de espaço... ... ... Ok, eu tenho um Metal no fundo. Sim, eu pensei que você ouvir o Metal. Eu teria esperado nada de você. Sim, 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 sim. Sim, sim. Eu vou agora e ir agora. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim. Eu vou agora e embora. Sim, sim, sim. Sim, sim. já, passamos a gente tem um ano antes de um ano antes não é E deixe-nos falar sobre a Tastatura, que eu já lixo aqui. Eu tenho uma nova Tastatura, que lixo muito bem. A prof. Eu também gostaria de ser conhecido. Eu também gostaria. Tchau. E o genial que eu achei, é que é a luz de luz. É o mais importante para uma Testatura. É isso mesmo. o que ele pode é não importante tem que poder lutar é só que não tais não tais, é só que ele lutar sim tais tem que você tem que com esse programa que me trouxe tem que você pode ver com sua energia você pode ter tais em tais uma uma tais uma outra um pouco de Farbe na Beleuchtung Eu tenho também também a Anleitura em uma Theoria pode ser até mesmo sem a software Sim Mas é umfacável Então eu faço isso com a software Sim Você conhece o meu conhecimento o meu conhecimento O que você acha que eu Eu posso tentar isso sem software? Não. Dei uma opinião, eu posso tentar isso? Você pode tentar isso. Eu tenho já experimentado e não faz muito tempo para trabalhar com este Modulo. Algo, mas tem muito divertido. Sim. Então a prof. Ele não vai conseguir. Então, não significa que eu não conseguiria. Sim. Sim. Prof. Você tem um pouco de pedaço para mim? Um pedaço de pedaço. Um pedaço de pedaço para mim, mas mais não. Você pode dar um bruxo de bairro, então eu não posso botar isso. Então você não tem que construir isso. Não tem que ficar mais um tempo no ar. Inventar, eu posso não pegar nada mais. É também para mim um inventário, que quase quase com bruxo de bairro. E para mim era um outro inventário. E sempre, mesmo que às vezes, você pode ouvir meu micro um pouco, porque o micro é muito empenso, onde você pode ouvir o Tastem-Geräusche. Mas, você tem que dizer, que você não tem que falar de Tastem-Geräusche. Você tem que se esquecer, a Tastem-Geräusche, quando você joga normal. Sim, eu faço isso. mas tanto que se conhece e quando você sabe como um curcar can she talk about it I just heard that almost there is etwas a big is that it does sound okay that the way you are really so with the light I'm going to touch with the the test of it I have it yeah I have it yeah I have it yeah maybe you've got it I'm going to play com a video play I'm going to touch it's Então eu vou mudar a outra outra. E você tem que com essa Tastatura uma excelente até a vida. Oh! Passa! Prof, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu disse que eu preciso de uma arma de uma arma. Como mais? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Ah, cara, é um caos ao longo Eu me deixei de fazer isso Eu me deixei de fazer isso Eu não acredito Eu não acredito Olha a grande caixa aqui Isso é sempre um pouco Então... Eu vou pôr agora um pouco Mas... Então não podemos colocar um bucho aqui. Então, agora eu tenho o tempo. Eu me preparo. Tchau, devemos ter também. Você não acredita, mas... O que é que se preparou? Eu vou pegar um pouco de Stacks. Luz para para o fluxo. E depois vou levar outro para o fluxo do Nato. Mas nós não sabemos mais. Vou fazer o que eu vou fazer. Vou fazer o que eu vou fazer. Vou fazer o Modis. Então eu vou fazer o que eu faço. Então eu vou fazer o que eu faço. Agora eu vou fazer o que eu faço. Agora... Estevez segresta! Estevez segresta! Não estevez segresta, mas estevez segresto... Estevez... estevez segresto. Bem, isso é muito difícil. Agora é muito difícil. Agora é durar de vez em vez em vez em vez em vez em vez. E com uma mouse eu também recebido. Agora eu tenho que dizer que isso é uma diferença. O problema que é o problema aqui. É o problema, é o problema, que é o problema agora. É, agora é o problema, é que é muito mais fácil. Então, o problema da Maus é muito mais rápida. O problema da Maus é o problema, então, é o problema. mas não pode até ir embora. É muito menos. É muito mais fácil. Reagir muito mais fácil. É muito mais fácil. É isso daqui. É muito bom. É mesmo que não tenha sido um upgrade. Não é um upgrade. Não é um upgrade. É sim. É isso. Eu não tinha... Eu não tinha... Eu tinha... A máquina e a máquina que tinha para o vídeo. Então, eles tinham apenas gratis para o vídeo. O que você espera? Entendeu, Prof? Ele não tinha nada de custo. Ele tinha gratis para o vídeo. O que você acha não? Mas... De acordo com... De acordo com o Vaso também. Claro que não é o melhor. Agora eu tenho agora um Steinsstufe. O que eu tenho agora? Uma com um Symbolo de verde. Razor. Então você realmente tem a Death Adder. A que eu te mostrei. A Razor Death Adder. Sim. 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 Eu quero me treinar para o multitasking, então eu vou fazer o outro lado. Aham. Multitasking. O que as pessoas não podem. O homem não é capaz de multitaskar. O que é isso? Ele faz muito tempo, mas... Multitasking é uma coisa. O conceito da tarefas não existe realmente. A várias coisas se concentrar, podemos nos muito bem. Naja. Só muito bem. Você pode não fazer 5 ou 6 coisas mesmo. Você não pode fazer. Você não vai esperar. Você vai ter mesmo tempo. Você pode fazer isso mesmo. Você pode fazer isso mesmo, mas... Você pode fazer isso mesmo. Mas cada tarefa mais mais que você se preocupa, você pode fazer isso. Então, a terceira e quarta tarefa, que você faz mesmo, você pode fazer isso mesmo. 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 Eu acho que... Você pode fazer isso mesmo. Você pode fazer isso mesmo, mas... Eu acho mais... Eu acho que só de 10 Fingertir. Mas... Não em torno de 6 tricks. Então... Eu faço... Anarchistisches 10 Fingertir. Anarchistisches 10 Fingertir. Você faz tudo isso. Es que você faz um 1... upper 1... ... Você... Desconde... Então, 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 10 Fingertir, Mas... É que... Definitivamente... Não. Eu... tippe halt manchmal doch irgendwie mit so mit einem finger irgendwie drauf und manchmal mit fünf fingern manchmal mit so ein bisschen ja so ein mix aus mehr und schnell genug für meinen geschmack und das ist eigentlich auch alles was bei mir finde ich eigentlich auch das ist finde ich eigentlich auch dass ich eigentlich tippe ich habe es versucht mir beizubringen durch solche durch diese typischen tipps zeiten da ist da oder zeitungsartikel tippen muss und so weiter mit mit zehn fingern gibt es diese bestimmte website ich habe es nie wirklich geschafft ich habe es irgendwie ja ich bin zu blöd dazu habe ich gelernt so ein bisschen habe ich dann verändern nicht aber so richtig zehn finger tippen das war das war halt eine aufgabe ich dann halt so einer meiner hauptaufgaben während der ersten ausbildung zehn fingern zu lernen weil ich teilweise keine aufgaben hatte und das habe ich einfach gesagt ja jetzt guckst du auf die website guckst dir das mal an wenn du schon mal da bist ich sollte durch mal gucken dass ich das mal andersrum baue es ist gefährlich mit dem dach anzufangen wo das haus von der falschen seite auf so was läuft hier meine playlist ist es wieder so so A CIDADE NO BRASIL